A paz do Senhor, que bom que vocês estão com a gente para o nosso culto. Ele vai já começar com mulheres de Deus participando. Mas antes, a gente está aqui na nossa salinha para vocês poderem conhecê-las um pouquinho. Coisa de mulher, não é verdade? E nesse inteirinho você já pode ir ligando, compartilhando com a gente o seu pedido de oração, o seu recadinho para o programa, para as meninas que aqui estão, tá certo? Está tudo à disposição. Telefone, e-mail, SMS, WhatsApp, Twitter, Facebook, enfim, Instagram, em todas as redes sociais, a Boas Novas está. E você coloca recadinho para o Voz Mulher lá, tá certo? E vai chegar na gente. Como é bom a gente poder orar e nós temos visto Deus fazer milagres, responder, oração. Nós oramos aqui no programa e esses pedidos vão também para debaixo do nosso joelho, de mulheres de oração aí, de círculo de oração, de missão com mulheres, de rede de mulheres, enfim, pelo Brasil afora, de diferentes igrejas que oram e intercedem pelos pedidos enviados aqui para Boas Novas. Você pode também se tornar um semeador, uma semeadora. Afinal, nós estamos aqui agora podendo ministrar na sua vida porque pessoas estão semeando nesse projeto missionário. Nós contamos, nós dependemos da sua semeadura e agradecemos a Deus pela vida de cada um dos nossos semeadores. Deus abençoe você que é semeador. Você que já foi e está meio paradinho, está na hora de voltar. Bem-vindo. Esquece o que passou. Pega daqui em diante, está certo? E volte, se junte a nós nesse projeto que entra em lares, em famílias, em lugares que nós não temos ideia. 24 horas por dia, levando a mensagem a Boas Novas de Cristo Jesus. Bem, eu tenho o prazer de ter uma amiga de longa data aqui comigo, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, acho que quase uns 20 anos. Marta Mara, paraense, mas já trabalhou como missionária no Equador, nos Estados Unidos e atualmente ela e o seu esposo estão de volta em Belém do Pará, ministrando a palavra. Não sei, como é que começou? Bem-vindo primeiro, Martinha. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigada. Sua ovelha. Minha amiga, minha companheira. E sua ovelha. Que bom. Glória a Deus. Muito bom. Deixa eu só apresentar também uma outra. Bem-vinda de volta, aliás, que você já esteve aqui com a gente. Essa também já esteve aqui muitas vezes, a Márcia Freire. A gente lembra mais da Massinha, junto com eles, do Zia Rudá. Elas são cinco irmãs lindas que arrasam no canto, mas aqui e acolá, uma delas vem solo também, eu acho muito legal isso. E aí, bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Muito obrigada, eu quem agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Estás ao lado do teu esposo, também ministrando e cantando. É o teu primeiro CD só, Márcia? É o meu primeiro CD. Certo. Bem, gente, os telefones delas estão na tela. Uma grande pregadora, uma grande levita. Tá certo, se você precisa ir para um congresso, para alguma atividade de mulheres, a gente recomenda. Pode convidar que elas são no fogo. Obrigada. Vamos lá, Martinha. Como é que você está? Oi, Mãe Rebeca. Que bom que ela é aqui. Estou feliz de estar aqui para somar, acompanhar o programa Voz Mulher. Quero parabenizar todas as mulheres. Estamos na semana dedicada a elas. E é uma bênção poder estar aqui com você. Amém. Eu aproveito e cumprimento todas as nossas irmãs da nossa igreja em Belém, Círculo de Aração, esposas de pastores, amigas, companheiras. Todos os nossos amigos de Ananindeu, Edmarituba, todo mundo ali ao redor. Pará inteiro. Gente, você é mãe de quatro filhos. Quatro filhos. Qual é a sensação de estar aqui no Rio? Gente, ela está aqui no Rio? Olha que coisa. Não sei, é mestrado. Por causa de uma filha. O mestrado, o formatório de mestrado da Priscila. Priscila. Geologia é uma coisa assim? Geologia. Vai ser geóloga. Especialização em petróleo. Gente, a Priscilinha é linda. Sabe, essa é aquela menina toda delicadinha, mas é uma geóloga. Geóloga. Mas ela é... A gente veio dar o apoio para ela, eu e o pai. Ela está há dois anos aqui e mãe é mãe. Corajosa, é claro. Mãe é mãe todo o tempo. Está preparando para fazer a defesa dela? Isso. Eita. A gente veio abraçar, beijar, orar. Como é que você começou a pregar, Mara? Eu sei que o campo missionário, às vezes, a gente tem que fazer um pouco de tudo. Verdade. Você já pregava antes ou foi uma coisa que as coisas começaram a vir mesmo? Às vezes, até na marra, no campo missionário. Na verdade, eu comecei a pregar com 15 anos de idade, na Praça da República. Olha aí. Era uma equipe de evangelismo. Foi a primeira equipe de evangelismo, assim, agressivo. Agressivo por quê? Porque a gente se parava nas esquinas, ficava aquela equipe de mulheres, éramos duas mulheres e dois pastores. Pastores já de idade. E fazíamos esse trabalho. E foi começando, começando. Gente que estava tentando suicídio, ouvia a palavra, vinha. E aí, as coisas foram caminhando naturalmente. Toda cidade tem a praça principal, a maior praça, né? E Belém é a Praça da República. Ali é onde fica o Teatro da Paz. A Cidade Velha meio que fica no entorno dela. É onde... É onde Daniel... Para a gente ter ideia, é quando Daniel Bairro e o Navigo chegaram em Belém, subiram do porto e sentaram no banco da Praça da República para pensar, o que é que nós vamos fazer? Comeram manga? Está ali o banquinho até hoje. Precisamente, a gente começou ali. Ali mesmo. Naquela esquina. Legal. Porque é horário de almoço, os empresários passavam por lá, bêbado, mendigo, as pessoas ali, e era um ponto estratégico. E o campo missionário, claro, já foi outro departamento. Outro departamento. No campo missionário, já foi assim, o incentivo maior veio do meu esposo. E sempre, como começamos implantando igrejas, então um dia ele pregava e eu dirigi o culto. E o próximo culto, a gente invertia. Ele dirigia e você pregava. E que coisa boa. Gente, não tem jeito. O Voz Mulher está aqui para encorajar mulheres a usar e desenvolver os seus dons. Note a ordem que eu usei. Para desenvolver, tem que usar. Porque às vezes a pessoa fica só, ah, eu quero, eu quero. Mas, ah, mas eu não sei. Ninguém nasceu sabendo. Verdade, irmã Rebeca. A gente vai fazendo, fazendo. Claro que no teu caso, Márcia, a gente vai ser um pouquinho de gogão, um pouquinho de... Ele me ajuda, né? Um pouco, com certeza. Como é que foi para vocês? Eu sei que você canta também desde pequenininha. Ah, a gente canta. Eu e minhas irmãs cantamos há muitos anos. Eu canto desde os três anos de idade. Minha mãe ensaiava a gente para cantar. Enfim, entrei no ministério com as minhas irmãs. E o Senhor, Ele me fez esse convite tem mais ou menos uns cinco anos. E eu protelei. Porque é muito difícil você ter uma base tão forte, né? Como as meninas, né? Quando elas abrem a boca para cantar, é aquele voizinho. Eu não preciso fazer muito esforço. Eu me sinto apoiada. As viagens são muito boas. Quando o Senhor falou comigo, confesso que o meu coração... Nossa, eu vou caminhar sozinha. Assim, as minhas irmãs, elas são tudo para mim. É uma bênção estar com elas o tempo todo. E eu fiquei um pouco entristecida. Falei, Senhor, o que eu faço? Senhor, eu não quero negar aquilo que Tu tem para mim. Deus preparou o tempo. As agendas acabaram. Meu esposo foi convidado a pegar uma igreja. Nós dirigimos uma igreja, o Ministério Azaf, em Jardim Monteiro, aqui no Rio de Janeiro. Me envolvi com a obra. O Senhor me mostrou coisas que eu não conhecia ainda. Porque a gente galgava outras coisas. coisas como abrir uma igreja, fechar uma igreja, varrer uma igreja. E o Senhor falando e me mostrando coisas que Ele nunca havia me mostrado ou me falado. A Mara já fez muito isso. Eu também. E foi através desse processo que eu achei que eu iria ficar esquecida. Esquenteada. O Senhor foi e me presenteou com esse CD. Porque a gente tem medo, né? Da vontade de Deus. Exatamente. Foi o melhor de Deus para a minha vida. E eu agradeço a Deus todos os dias. porque eu tenho aprendido coisas que eu não imaginava aprender com Deus. Deixa eu colocar uma pergunta. Você vê hoje a igreja como um celeiro musical importante? Porque do jeito que você falou, parece que se a pessoa vai para dentro da igreja, que ela vai ficar esquecida. Mas eu vejo hoje que a igreja, provavelmente, é o maior celeiro musical que existe. É o maior celeiro. A igreja, ela nos prepara. É a oficina de Deus. Exatamente. Ela nos dá base não somente para cantar, mas para sair, louvar, alcançar almas, trazer, tratar. Porque o cantar por cantar é fácil. A igreja te prepara em tudo. Esse é um levita de fato, né? Está aí, Mara? Verdade. O levita tinha que varrer, tinha que ser o porteiro. Exatamente. Servir no tempo. Tinha que carregar. Servir no tempo. Servir naquilo que precisa, não só cantando ou tocando. Quando eu me vi naquelas funções, eu falei, Senhor, o que aconteceu? Nossa, mas como Deus falava e fala comigo, nesses momentos, hoje eu tenho prazer. Se alguém me liga, não vou poder cumprir com a minha missão lá hoje, estou encarregado disso, mas não posso. Vou numa boa. Abro, varro, limpo, preparo tudo para o culto começar. E o Senhor, ele vai falando comigo já naquele momento. É muito prazeroso. Coisa gostosa. Bem, o culto tem que começar. Ah, então vamos lá, nós vamos a uma matéria, inclusive um pouco relacionada aqui a essa questão, vendo como é que a igreja prepara, treina crianças, com música, garantindo esse celeiro, garantindo a continuidade da música, da adoração, do louvor na igreja, que a gente já volta já já com o culto. A Missão com Crianças, em parceria com a Orquestra da Assembleia de Deus em Belém, deu início ao projeto Semente Musical, que tem o objetivo de incentivar e preparar novos músicos na melhor fase para o aprendizado, de 6 a 13 anos de idade. Mais de 70 crianças se inscreveram e nós ficamos felizes pela iniciativa dos pais, dos avós, dos coordenadores de Missão com Criança, que estão trazendo essas crianças do Guamá, Terra Firme, lá do Bengui. Para o primeiro dia de aula, a participação da orquestra e a demonstração de cada instrumento que impressionou a plateia. E teve até quem se arriscou a fazer a estreia junto com músicos profissionais. O curso de iniciação musical terá duração de um ano com aulas semanais. A gente pensou assim, primeira e segunda etapa, ele vai aprender a parte de teoria musical, com flauta doce e canto coral, e na terceira etapa ele já vai pegar o instrumento musical, que aí vai precisar um pouquinho mais, que vai durar 6 meses. Com a idade mínima para ingressar no projeto, Felipe de 6 anos era só euforia, timidez mesmo, só para falar com a gente. Eu gosto mesmo de músicas. A mãe nos conta que o interesse pela música surgiu bem cedo. Desde os 4 anos que ele curte muito a Boas Novas, adora louvar, cantar, e aí quando surgiu essa oportunidade de ter aqui a escola, eu trouxe ele, eu estou vendo que a empolgação dele está sendo muita. E por aqui, mais talentos que prometem. Eu gosto muito assim de música, porque eu lembro que você parece cantora. É um projeto muito bom, porque pode incentivar as crianças que já queiram tocar o instrumento há pouco tempo, só que não tem a oportunidade de fazer isso. É bom porque nós vamos poder aprender e por um preço baixo. O pai de Daniel também é músico e teve um começo semelhante ao do filho. Eu volto ao passado, visto que eu comecei aqui na igreja também, na época da irmã Judite, que eu vejo, do pastor Firmino, o avô do pastor Firmino agora atual. Então, realmente é um momento memorável ver hoje o meu filho ingressando no mesmo caminho. E se Jesus não voltar até lá, vê-lo um dia, quem sabe, aqui do meu lado, ou então em outro naipe aqui tocando juntamente conosco. E a semente musical continua sendo plantada no coração das crianças, pois o perfeito louvor vem deles. Parabéns ao NEMAD, que é o Núcleo de Educação Musical da Assembleia de Deus lá em Belém, o pastor Jeremias Souza, o nosso maestro. A orquestra é top e a gente vê a missão com crianças trabalhando ali de mão dadas, continuando uma tradição que eu acho que é desde que a Assembleia de Deus nasceu, não é verdade? E hoje, aquelas pequenas bandas hoje são grandes orquestras. Pelo menos em nossa igreja nós temos várias orquestras, não só no tempo central, mas muitos dos nossos tempos têm orquestras com violinos, violas, cellos, com tudo. E é um trabalho muito lindo e abençoado. E o lugar de começar realmente é com as crianças, como a minha amiga aqui. Vamos começar o nosso culto? Vamos. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial que temos de estar na tua presença. Agora, Senhor, nós suplicamos a tua bênção, Senhor, sobre este culto. Fala conosco, trabalhe em nosso ser, trabalhe naquilo que precisa, Senhor, ser mexido naquilo que precisa ser tocado no nosso coração, confrontado, quem sabe até. Vem com cura, vem com salvação, restauração nas famílias, Pai, nos relacionamentos, Senhor. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E aí, 577, em fervente oração. Em fervente oração. Por que você escolheu esse? Tem algum motivo? Você fala muito a minha alma, toca muito a minha alma. Em fervente oração, vem o meu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, Ele controla. Só então, há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor, te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder, seu imenso poder, te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, Ele controlar. Só então, há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Esse é um dos grandes desafios, né? Quantas vezes, Márcia, eu já orei a respeito de algo, e trouxe para o altar. Às vezes até no altar mesmo, na igreja. Só que daí, quando eu levantei, em vez de eu deixar no altar, é tipo assim, Deus, eu acho que você não tem condição de resolver isso aqui, entendeu? Então, eu pegava de novo, para tentar levar, e resolver, e conversar. E esse é um dos segredos que a gente tem que aprender na nossa caminhada com fé, em Deus. É que quando a gente traz para o altar, a gente pode confiar em Deus, e deixar no altar. Vem para cá, que você já já vai cantar mais, ministrar. E já já também, a Mara vai entrar ministrando a palavra de Deus. Antes disso, no entanto, nós temos aqui vários pedidos de oração. Pessoa, oração, por libertação, cura e restauração. Faz quatro anos que estou vivendo uma separação. Meu esposo era o provedor do lar, e desde que ele saiu de casa, eu e minha filha temos passado por necessidades. Estou passando por problemas de saúde, e não estou trabalhando. Tenho ficado triste e angustiada, quando vejo a minha filha passando por necessidades comigo. Ela se chama Luana. Vamos orar por você, Luana. Nós servimos um Deus, nós aqui pregamos de um Deus. Hoje vai ser pregada a palavra de um Deus, que ouve e responde a oração, e restaura famílias. Oração pelos meus filhos, Marcel e Luciane, e minha neta Micaela. Deus abençoe. É a Marilene de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Legal, Marilene, obrigada por inclusive dizer a sua cidade. Às vezes a pessoa manda um e-mail, e a gente tem a maior alegria. Você não precisa nem se identificar, né? Não precisa nem mandar a cidade. Mas se você puder, diga o seu nome e diga de onde. Porque se vem por e-mail, a gente não tem como saber. Nós temos três enviadas por WhatsApp. Vamos orar contigo, Joelma. Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de libertação. E hoje nós vamos proclamar essa palavra e orar também por você. A Hélia. A paz do Senhor, me chamo Hélia, sou de Moçambique. Ora só. Tenho visto o programa no YouTube e adoro porque é uma bênção para todas nós. Peço oração para que Deus me capacite na sua obra. Que me use como canal para falar com o seu povo. E me ajude a renunciar a mim mesma, que ele reine em mim. Peço oração também para a minha vida sentimental. Para que ele me direcione e não me deixe errar na escolha. E que a porta financeira de emprego se abra para mim. Para terminar, peço oração pela minha família, meu futuro marido. E para a igreja do Senhor. Muita bênção para todos aí no Brasil. Elas estão tocadas. Porque o campo missionário de Moçambique é um campo missionário muito querido ao nosso coração. Temos missionários lá. Mas só de imaginar que agora Boas Novas chega lá também ministrando a palavra. Deus te abençoe, Hélia. Um beijão para você. Aliás, não só para você. Todo mundo ligadinho com a gente. Nós vamos abrir o coração agora para receber a ministração da Márcia através do louvor. Quem ligar, gente, quem ligar com pedido de oração, com recadinho no programa. Sempre é tradição do nosso programa. Alguém leva o CD, tá certo? Então, se você quer ganhar, pode continuar ligando. De repente não vai dar tempo de ler o seu pedido. A gente lê num outro programa. É assim que acontece. Aí você fala, eu mandei nesse programa, eu leio no outro. Se preocupe não. A gente, tá bom? Ele vai, mas você participará. E alguém vai ser abençoado com esse CD tão maravilhoso, tão abençoado. E assim que você terminar de ministrar, a missionária Marta Mara já vai entrar trazendo a palavra. Quando se perde uma batalha Que era tão certa sua vitória Tem que correr pra Deus Se humilhar pra Deus Até que ele fale O que aconteceu Foi para o pecado Que Israel perdeu Uma pequena batalha A canga prometeu Ainda bem que havia A reserva de Israel A oração de Josué Que moveu o céu Preciso voltar Lutar outra vez No final de tudo Perdi uma batalha A guerra ganhei Josué Josué E o céu se moveu Se revelou A canga Que pedia a vitória Do povo de Deus Quando se perde Quando se perde Uma batalha Que era tão certa Sua vitória Tem que correr pra Deus Se humilhar pra Deus Até que ele fale O que aconteceu Foi para o pecado Que Israel perdeu Uma pequena batalha A canga prometeu Ainda bem que havia A reserva de Israel A oração de Josué Que moveu o céu Preciso voltar Lutar outra vez No final de tudo Perdi uma batalha A guerra ganhei Josué E o céu se moveu Se revelou A canga Que pedia a vitória Do povo de Deus A vitória é nossa A vitória é do povo de Deus A vitória é nossa A vitória é do povo de Deus A vitória é nossa A vitória é do povo de Deus A vitória é nossa Preciso voltar Lutar outra vez No final de tudo Perdi uma batalha A guerra ganhei A guerra ganhei Josué E o céu se moveu Se revelou A canga Sem pedir A vitória do povo de Deus Bom dia a todos A paz do Senhor É uma alegria poder estar aqui novamente Convosco Uma Rebeca E todos os irmãos aqui presentes Eu gostaria de ler um texto Da palavra do Senhor Que nós encontramos No primeiro livro Livro de Gênesis Capítulo 6 E o verso 9 Nos diz assim A palavra do Senhor Eis a história de Noé Noé era homem justo E íntegro Entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus Eu gostaria de usar esses minutinhos Para compartilhar algo sobre Fortalecendo a família Nós estamos vivendo dias difíceis Para a família A família tem sido um dos alvos principais Das trevas E são tantos os problemas Que as nossas famílias enfrentam Quando nós observamos As centenas de famílias Que atravessam situações difíceis Muitas vezes nós ficamos sem ter o que dizer Muitas vezes nós já não sabemos nem como orar Muitas vezes nós perdemos as esperanças E não sabemos para onde correr Existem muitas razões, é claro Que levam as famílias A desintegrar-se A separar-se Divórcio Traições É Brigas E a falta de tolerância Violência doméstica E nessa semana que as mulheres Quase que do mundo todo estão sendo homenageadas Se fala muito de violência doméstica Enfim Mas a família Ela é a base da sociedade O texto que nós acabamos de ler Fala, começa a falar da história de uma família A família de Noé Noé tinha uma família Como eu tenho a minha Como você tem a sua Uma família normal Exceto Pelo que o escritor destaca Quando fala a respeito da família de Noé O escritor diz assim Eis a história da família de Noé Toda família tem uma história Todas as famílias As famílias do mundo inteiro A minha família tem uma história A sua família também tem uma história Mas a família de Noé A história dessa família É interessante Não só Por causa do dilúvio Mas o escritor destaca Que a família de Noé Ela vivia Três Princípios fundamentais Para a sustentação Da família O escritor diz assim Eis a história de Noé Noé era Homem justo Íntegro E andava com Deus Entre as pessoas Da sua época Ele andava com Deus O nome Noé Ele tem um significado E o significado do nome de Noé É consolo Consolo Uma das coisas Que tem traumatizado Muitas famílias É a falta de consolo Noé também O significado do nome dele Repouso Significa repouso Descanso Tudo isso falta Para as nossas famílias Fortalecer a família É fundamental Nos nossos dias Muitas coisas Enfraquecem As nossas famílias A agitação Do dia a dia A agenda lotada Falta de tempo Para os filhos Falta de tempo Para o casamento Tempo de qualidade Para a família Noé E sua família Receberam de Deus Uma responsabilidade Quando o escritor diz Que ele era Homem justo Íntegro Entre os seus contemporâneos Noé Andava Com Deus Andar com Deus É o primeiro pilar Fundamental Para a sustentação Das nossas famílias Quando nós não andamos com Deus Fica muito difícil Sustentar a família Só Deus Proveu o amparo Necessário O amparo espiritual O conforto espiritual O repouso espiritual O descanso espiritual Que as nossas famílias precisam Andar com Deus Não é ser religioso Andar com Deus O que é andar com Deus? O escritor diz Que Noé Andava com Deus Andar com Deus Significa Viver os seus princípios Viver a sua lei Quando as nossas famílias Aprenderem A viver A praticar Os princípios de Deus Então a nossa família Vai andar com Deus Andar com Deus É se preocupar Com o que Deus pensa E tudo aquilo que ele deseja Para a nossa família Está registrado na sua palavra Andar com Deus Significa também Praticar a justiça Hoje se fala muito De injustiça Nós vemos injustiças Em todos os segmentos Da sociedade Nós vivemos De Deus a missão Em toda a terra Sempre ele vai fazer Com justiça E retidão Justiça E retidão Não esqueça disso Ensine isso Para os seus filhos Ensine isso Na comunidade Onde você está Inserido Inserida Viva isso Quando nós começarmos A fazer das nossas famílias Um local Um berço Onde se ensina justiça Integridade O Brasil será Uma nação melhor Diferente Porque justiça É uma prática De quem anda com Deus De quem crê em Deus De quem vive Os princípios de Deus O terceiro pilar De sustentação Para as nossas famílias Chama-se Verdade Verdade Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Jesus é o caminho Ele é a verdade E ele é a vida A igreja É a nossa A nossa família É a primeira igreja Aonde Nós começamos A frequentar A nossa primeira igreja Nossa casa Nosso lar A nossa família É o primeiro lugar Onde nós Ouvimos Falar de Deus Do amor De Deus Da graça Salvadora De Deus Da misericórdia De Deus Da justiça De Deus Da palavra De Deus A igreja Ela é coluna A nossa família Mudanças positivas E construtivas E construtivas Aconteçam Você mãe Você pai Você é o intercessor Da sua casa Mãe Você é uma intercessora Da sua casa Você precisa olhar Para a sua casa Para a sua família Como uma família Que recebeu de Deus Essa missão Aponte a arca salvadora Através da sua família Jesus é a arca de salvação A família É a base da sociedade Se quisermos mudar A nossa sociedade Se quisermos imprimir Algo positivo Em nossa nação Devemos começar Dentro de nossas casas Nossas famílias Fortalecer a família Prover repouso espiritual Descanso espiritual Consolo espiritual Há muita tristeza Nos lares Há muito desgosto Nas famílias Isso é uma palavra Para você refletir Reflita Como está a sua casa Como está a sua família Aponte a arca Que é Jesus Para seus filhos Para seu marido Para sua esposa E para todos aqueles Que chegarem na sua casa Jesus é a arca E você É convidado a entrar por ela Jesus é a porta de salvação Ele é a porta Sem uma porta Nós jamais Chegaremos a qualquer lugar Jesus disse assim Eu quero finalizar Com o texto Que nós encontramos No livro de Lucas No capítulo 17 O verso 26 Jesus disse Assim como foi Nos dias de Noé Assim também será Na vinda Do filho do homem Como era a sociedade De Noé O tempo que ele viveu Na época que ele viveu Não era diferente Dos nossos dias Hoje Lembra-te A tua casa A tua família Precisa Ser uma família Que ande com Deus Que tem a prática Da justiça A prática Da integridade E da verdade Precisamos Andar na verdade Amar a verdade Falar a verdade Ensinar a verdade Para os nossos filhos E dessa forma Nós vamos estar Construindo Um país melhor Uma nação melhor Uma sociedade melhor Deve começar por mim Deve começar por você Mãe Pai Vamos fazer Das nossas famílias Das nossas casas Um lugar de repouso Para a nossa família Um lugar de consolo De descanso Um lugar saudável Um lugar Onde papai, mamãe E filhos Tenham alegria Em estar Família É tudo de bom Família é o berço Onde coisas boas Devem acontecer Eu gostaria Nesse momento De pedir a você Que refletisse Como está A sua família As nossas famílias Precisam ser Fortalecidas Um país é forte Quando a família É forte Uma sociedade É forte Quando a família É forte E a força Da nossa família Provém De um Deus Soberano Imutável Que é pai Ele se revela Como pai Pai de amor Pai de misericórdia Pai de bondade E ele precisa ser O pai Para a sua família Lucas capítulo 17 E o verso 26 É forte esse texto Jesus estava mencionando A sociedade Nos dias de Noé Não era diferente Dos nossos dias Pense nisso Pense nisso Reflita nisso E trabalhe Para que haja mudanças Mudanças positivas Mudanças construtivas No seu casamento Na sua família Na sua casa Na sua igreja No seu trabalho No seu ambiente de trabalho Na rua que você mora Enfim Que a sua casa Seja uma arca Um lugar de segurança Um lugar de abrigo Um lugar Onde as pessoas Possam se sentir bem Começando por você Seu marido Seus filhos Eu quero orar Com você Eu quero orar Com sua família Por sua família Eu quero orar Por cada família Que está em sintonia Conosco Vamos orar? Bendito Deus Tu que te revelas A nós Como Pai Pai nosso Que estás nos céus Nós oramos agora Por cada família Que está em sintonia Conosco Nós oramos Por cada casa Por cada lar Que está sintonizado Nesta programação Pedimos a tua bênção Pedimos a tua graça Ao teu favor Pedimos que o Senhor Gere no coração De cada mãe De cada pai A necessidade De trabalhar Pelas mudanças Mudanças, Senhor Positivas Mudanças abençoadoras Para a família Para que sejam Instrumentos Ferramentas de Deus Para abençoar Suas famílias Para que haja Libertação Salvação Salvação Transformação Para que as famílias Sejam tocadas Pelo poder Do teu Espírito Santo Que as famílias Senhor Neste dia Sejam sensibilizadas Sejam Senhor Tocadas Poderosamente Pelo poder Senhor Da tua palavra Neste dia Queremos te pedir Pelos filhos Pelas esposas Pelos esposos Pelos casamentos Paralisa Paralisa Senhor Toda guerra Nas famílias Em nome de Jesus Paralisa Senhor Toda ação Do inferno Toda ameaça Tudo que ameaça As famílias Brasileiras As famílias Da terra As famílias Que estão Desesperadas Que não sabem Aonde encontrar Respostas São tantos Os problemas Senhor Te pedimos Auxilia Estende as tuas Mãos poderosas Paralisa Senhor Todo o mal Nos casamentos Falta de tolerância A violência Doméstica Em nome de Jesus Nós queremos Te pedir Senhor Pelos milhares De adolescentes E jovens Que não tem Convívio familiar Que não tem O afeto Da mãe Do pai Porque eles Não tem tempo Senhor Para os filhos Não tem tempo De qualidade Faz eles Entenderem E compreenderem A riqueza Senhor Que é o tempo Que dedicamos Aos nossos filhos Os filhos São a tua herança Senhor Nossos filhos É o Brasil De amanhã E se o Brasil De hoje Que são os nossos filhos Estiverem vazios Da tua presença Como será uma nação Sem a tua presença Senhor Tem misericórdia Tem compaixão Te pedimos Em nome de Jesus As esposas Senhor As mães Que muitas vezes Tem que ser pai e mãe Abençoa Fortalece Essas mulheres Encoraja Essas mulheres Ajuda Essas mulheres Que elas valorizem Senhor Valorizem Seus filhos Dediquem tempo A seus filhos Para que tenhamos Para que tenhamos Senhor Cidadãos De boa fé Homens e mulheres Firmes De bom caráter Que sejam Ferramentas Construtivas De um Brasil Diferente De uma nação Diferente E que o teu nome Não desista Dos seus filhos Hoje nós vemos Como a valorização Da vida humana A banalização Do casamento Pense na sua casa Pense no futuro De seus filhos Pense no seu amanhã Pense nos netos Que virão Olhe para frente Não olhe para trás Olhe para frente Tenha uma família Abençoada Deus te abençoe Rica E poderosamente Amém E amém Eu vi os meus projetos Rasgados pelo chão Palavras como flechas Acertaram o meu coração Atingindo a minha fé Causando em mim Tristeza e dor E desacreditando Dos projetos do Senhor Perdi a força Pra sonhar Se foi a esperança De um dia acreditar Mas seu silêncio Deus tratou No meu coração Que bateu E de novo sonhou Foi Deus que assinou Seu projeto é infalível Um dia eu sonhei Ele acreditou comigo A sua palavra Foi alento Quando estava em pedaços Projetos que um dia em mim Não pareciam se cumprir Eu vi meus agir Eu vi os meus projetos Rasgados pelo chão Palavras como flechas Acertaram o meu coração Atingindo a minha fé Atingindo a minha fé Causando em mim Tristeza e dor E desacreditando Dos projetos do Senhor Perdi a força Só pra sonhar Se foi a esperança De um dia acreditar Mas seu silêncio Deus tratou No meu coração Que bateu E de novo sonhou Foi Deus que assinou Seu projeto é infalível Um dia eu sonhei Ele acreditou comigo A sua palavra Foi alento Quando estava em pedaços Projetos que um dia em mim Não pareciam se cumprir Eu vi Deus agir O meu projeto reescreveu Porque Ele acreditou em mim Eu sou prova dos cuidados De Deus Seu milagre não cessou Apenas começou Foi Deus que assinou Seu projeto é infalível Um dia eu sonhei Ele acreditou comigo Ele acreditou comigo Sua palavra Foi alento Quando estava em pedaços Projetos que um dia em mim Não pareciam se cumprir Foi Deus que assinou Meu projeto é infalível Meu projeto é infalível Meu projeto é infalível Um dia eu sonhei Ele acreditou comigo A sua palavra A sua palavra Foi alento Quando estava em pedaços Projetos que um dia em mim Não pareciam se cumprir Eu vi Deus agir Eu vi Deus agir Eu vi Deus agir Foi tão oportuno Claro que não foi por coincidência Que a missionária Marta Amara Pregou sobre fortalecendo a família Pois este é o tema Mulheres fortalecendo a família No caminho do nosso Congresso Nacional de Mulheres Que vai se realizar agora Na próxima semana Em Belém do Pará Dezoito e dezenove Melhor dizendo De março Agora Na próxima semana Sexta e sábado De manhã no Templo Central E à noite no Centenário Centro de Convenções A informação Você pode encontrar o linkzinho Entra aí no site da Boas Novas Que você vai encontrar o banner E dá o link lá para Belém Ou então entra no www.adbelém.org.br RAD de Assembleia de Deus Belém de Belém do Pará .org.br E lá também você vai encontrar mais informações Todos A chamada está rodando direto Na programação da Boas Novas Em todo o Brasil Dá tempo ainda de você se programar Estar lá conosco Para um lindo congresso A Marta vai estar lá inclusive Cujo tema é Mulheres fortalecendo a família no caminho A gente vai caminhando E nenhum desses planos Desses projetos que você cantou Às vezes o inimigo se levanta Às vezes parece que os nossos projetos foram destruídos Não tem mais jeito E sabe o que é aterrorizador? Às vezes passa um mês Às vezes passa um semestre A gente passa um ano Dois anos Três anos Muitos anos Muitos anos Mas Deus vem Amém O inacreditável Ele faz Glória a Deus E o plano dele prevalece Deus te abençoe O seu mistério Mário Mário Deus te abençoe Amém 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 Deus abençoe cada um de vocês E a ganhadora do CD Da Márcia Freire É a Marilene de Porto Alegre Rio Grande do Sul Então Marilene Nossa produção vai fazer contato com você Tá certo Mas todo mundo que ligou A gente tá orando e acompanhando E oração O senhor abençoe Grandemente guarde O nosso encontro Tá marcado Ou comigo Ou com uma das nossas co-apresentadoras Do Voz Mulher Na próxima semana Até lá Paz do Senhor E é contigo pra terminar Márcia Tchau Tchau Amém Minha geração Com virtude e fé Uma atitude Fora do normal Sobrenatural Era só um cego ali Passava aquela multidão Que seguia Jesus Tentaram impedi-lo De se aproximar do Mestre Intercalando o grito Do teu coração Enquanto o majestade Ele se encontrou Partível gritava o nome do Senhor Até que numa hora Ele incomodou O coração de quem atende Um sonhador Jesus o atendeu Ele disse e veja O atlete salvou Sai da beira do caminho Vai romper a multidão Grite o nome de Jesus E receba a visão Passa como um batimão Doa fé o céu novel Muito além de uma cura Foi salvação que Ele recebeu Quem poderia imaginar A beira de um caminho Partível Impactar A minha geração Com virtude e fé Uma atitude Fora do normal Fora do normal Sobrenatural Era só um cego ali Passava aquela multidão Que seguia Jesus Tentaram Tentaram Impedindo De se aproximar Do mesmo Intertanando O grito Do teu coração E quando a majestade Ele se montou Partível De entrar no nome Do Senhor Até que numa hora Ele incomodou O coração de quem atende Um sonhador Jesus o atendeu E disse Veja Tua fé Tua fé Te salvou Sai da beira Do caminho Vai rouber A multidão Pente o nome De Jesus E receba a visão Passa como um batimão Tua fé o céu novel Muito além De uma cura Foi salvação Que Ele recebeu Sai da beira Do caminho Grite o nome De Jesus E receba a visão Passa como um batimão Tua fé o céu novel Muito além De uma cura Foi salvação Que Ele recebeu De uma cura De uma cura De uma cura De uma cura Longe, longe do meu Salvador Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alegro em Tua luz Sai da beira do caminho Para mover a multidão Criste o nome de Jesus E receba a missão Faça como partidão Tua fé no céu moveu Muito além de uma cura Foi salvação que Ele recebeu Salvação que Ele recebeu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL